O árbitro de Brasil e Croácia na abertura da Copa do Número já está escolhido e é amigo do Bolivar. O Bolivar que gosta de árbitro. Não é, mano? Não é mais um japonês. Anotaram e falaram, olho nele. É o olho nele. É o japa. É o japa. Ele apitou o Brasil e a Holanda em 2010 e o Brasil dançou, mas não foi por causa dele. Não foi, não. Ele até expulsou também o Felipe Melo, mas ele não tem histórico de expulsão, não. Felipe Melo fez realmente por onde mereceu. Mereceu. Mas vamos abrir o olho com esse japa aí. Abriu o olho mesmo. Esse é o Yushinikmura? Como é que é? É ele mesmo? Yushinikmura? Ele confundiu o nome. Agora, do japonês também, né? Não, do japonês. É porque ele parece muito com aquele também que expulsou aqueles turcos. Lembra? Na estreia do Brasil na Copa de 2002. Olha só pra você ver se ele não parece com um turco que deu pênalti no Luizão. Olha só, tudo no meu macaco. Então tá aí. A bancada aprova o japa. Ei, quer saber mais notícias do esporte mineiro, brasileiro e mundial? É só acessar nosso canal. Aquele abraço e até a próxima.